olá pessoal eu sou o ricardo CHEGA muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal é bem pessoal como podem ter visto pessoal hoje chegou a nova temporada do Brawl Pass portanto pessoal neste vídeo vamos então pessoal comprar o novo Brawl Pass antes de começarmos o vídeo pessoal queria só dizer que caso queiram entrar aqui no nosso clube pessoal o nosso clube pessoal é o ricardobsyoutube e a causa do clube pessoal é a hashtag 2pypcl2rp portanto pessoal caso queiram entrar aqui no nosso clube e tiverem 18 mil troféus ou mais podem entrar aqui no nosso clube vamos então aqui ao Brawl Pass bora lá pessoal aqui no Brawl Pass e bem pessoal podemos ver aqui no Brawl Pass que então pessoal já chegámos então aqui à temporada 7 onda jurássica que é o nome aqui desta temporada do Brawl Pass e bem pessoal podemos ver já aqui que a primeira skin temos o Carlos Surfista ok para quem comprar o Brawl Pass vai ter então acesso a esta skin e bem pessoal podemos ver também já temos aqui então o Brawler Buzz que vocês pessoal como sabem apenas vão conseguir liberá-lo no patamar 30 tanto se comprem o Brawl Pass como se abrirem as caixas ok pessoal só vão poder liberar o Buzz caso vocês não comprem o Brawl Pass só vão poder liberar ele a partir do patamar 30 e bem pessoal também podemos ver aqui a skin dele no final do Brawl Pass temos a skin Born to be Buzz ou seja nascido para ser Buzz basicamente isso é traduzindo traduzindo aqui este nome é basicamente nascido para ser o Buzz e bem pessoal também temos aqui o emote ok isto é o comum pessoal que vem aqui no Brawl Pass portanto pessoal também não se esqueçam que se não comprarem o Brawl Pass para liberarem o Buzz ele vai estar nesta temporada como raridade lendária portanto pessoal vai ser complicado de ganhar mas pode ser pessoal que consigam então liberar aqui o Buzz que nesta temporada vai estar na raridade lendária ao contrário do Buzz a Bele que é um Brawler que eu ainda não tenho agora pessoal nesta temporada está com uma raridade mítica ok pessoal portanto estou muito expectante aqui para liberar a Bele para quem não comprou o Brawl Pass e ainda não liberou a Bele nesta temporada pessoal a Bele vai estar então com um Brawler mítico na última temporada esteve com um Brawler lendário assim como está nesta temporada o Buzz e nesta temporada pessoal a Bele está então na raridade mítica bem pessoal eu infelizmente não vou conseguir comprar aqui o Brawl Pass porque tem apenas pessoal 128 gemas e para vocês ativarem então aqui o Brawl Pass vocês precisam de pelo menos 169 gemas para comprarem portanto pessoal eu vou conseguir então aqui comprar mas vou ter que coletar pessoal estas gemas aqui da parte grátis ok pessoal portanto eu vou ter que coletar aqui a parte grátis primeiro as gemas para depois pessoal conseguir então comprar o Brawl Pass e bem pessoal também queria-vos dar uma novidade ok pessoal este Brawl Pass pessoal eu vou abri-lo eu vou abri-lo todo numa live ok pessoal portanto quando eu terminar o Brawl Pass ok pessoal quando eu chegar aqui ao final do Brawl Pass ou seja quando eu chegar ali no patamar 70 o que eu vou fazer pessoal é que eu vou abrir todo o Brawl Pass ok pessoal vou coletar todas as recompensas em live ok pessoal portanto acho que vai ser muito top pessoal digam-me aí se gostaram aí da ideia a ideia foi surgir pelo inscrito chamado Rafa Brawl portanto muito obrigado aí Rafa Brawl porque eu já dei a ideia e bem pessoal vamos então abrir este Brawl Pass vamos abrir então em live ok pessoal portanto mal eu chego aqui ao patamar 70 eu vou fazer então uma live ok pessoal primeiro vou avisar aqui no nosso clube ok primeiro vou avisar aqui no nosso clube vou avisar na aba da comunidade aqui do canal que vou abrir então o Brawl Pass em live dizendo obviamente o horário e também o dia em que vai acontecer essa abertura espero por vocês pessoal nesse dia acho que vai ser um dia muito bom ok acho que vamos ter muita gente a assistir e bem pessoal pode ser que consigamos liberar novos Brawlers como por exemplo aqui o Lian, a Bella e também pessoal aqui o Buzz que vamos liberar então pelo menos o Buzz vamos liberar pelo menos o Buzz vamos liberar nesse vídeo nesse vídeo não, nessa live portanto pessoal vai ser muito top pode ser até que consigamos liberar estes 3 Brawlers obviamente só não liberar a Bella e o Lian antes pode ser pessoal que consigamos então liberar estes 3 Brawlers nessa live portanto pessoal este foi basicamente o vídeo não se esqueçam pessoal de comentar em baixo se compraram o Brawl Pass ou não ok pessoal portanto digitem aí se vocês comentem aí se vocês compraram ou não o Brawl Pass e portanto pessoal este foi o vídeo espero que tenham gostado eu sou o Ricardo e fui